Quanto ao prepúcio, então aquela pelezinha que cobre o pênis, o homem pode ter uma pele que cobre totalmente a glande, mesmo quando é ereto. Isso pode ser uma fimose ou simplesmente uma hipertrofia de prepúcio. Que é o quê? Essa pele, você tem muita pele, mas não necessariamente você não consegue expor a cabeça do pênis. Fimose é quando você tem dificuldade de expor a glande, que é a cabeça do pênis. Então, quando você tem uma pele que cobre totalmente a glande, ela pode ser fimose ou não. Mas não é comum, durante uma ereção plena, essa pele cobrir totalmente a glande. E aí ela pode cobrir parcialmente a glande, ou então, que é o mais comum, quando você estiver em ereção, ela se retrai totalmente e você tem uma exposição completa da glande. Então tem essas variações quanto ao prepúcio. Então, vamos lá.